Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso biquíni lua. Essa peça aqui, gente, olha só que linda que é essa peça. Uma peça rápida de fazer, facinha de fazer, e é uma peça linda, maravilhosa. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer o nosso biquíni lua. Bora lá, então? Então, que a gente vai precisar de velcro, tá? Vamos precisar de velcro. Enfeites, né? Pra gente enfeitar a nossa peça. E os nossos moldes, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrado. Esse aqui, uma vez dobrado, que é a nossa frente. O nosso cos duas vezes. Pilete do laço, uma vez. Aqui, a nossa parte de cima. Uma vez dobrada. Aqui, o nosso pilete, né? Uma vez dobrado. Essa parte aqui é a nossa sainha, tá? Uma vez dobrado, saia um. E a outra saia, uma vez dobrado. Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. Bora começar a fazer a nossa peça, então. Então, vamos começar aqui. Vamos pegar nossos babadinhos, né? Da manga. Passar uma costura aqui para franzir. Passar uma costura aqui para franzir. Amém. Amém. Mesma coisa aqui. Amém. 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 Aqui, reserva. Vamos pegar as saias. Vamos franzir também. O tecido que eu estou usando é aquela malha fria, tá? Tecido especialmente para biquíni, tá? Tchau, tchau, tchau. Reserva. Vamos pegar a outra saia, a saia maior. E vamos franzir também. Tchau, tchau. Tchau. Ficou assim. Vamos pegar a saia menor e juntar com a maior aqui, tá? Major, meio e meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, vamos pegar nosso cós. Vamos fazer um pique. Achar o meio da nossa saia. E vamos pregar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a pegada no cós. Vamos pegar o outro cós. Vamos lá. 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 Aqui você pode colocar um botãozinho ou o velcro mesmo, tá? E a sainha tá pronta. Simples e fácil. Bem rapidinho pra fazer. Aqui você pode colocar um botãozinho. E aqui a gente vai colocar... E a sainha tá pronta. Fácil, rápido, fácil de fazer. Super rapidinho. Não tem segredo, né? Tá? Então, agora vamos fazer a outra peça. Que é a lança. Vamos pegar nossas costas aqui. O nosso filete vai dobrar uma vez pra dentro, uma vez no meio. E vamos passar aqui, tá? Tá? Tchau. 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 Agora, vamos passar o fitete aqui. E agora, vamos passar o fitete aqui. Aqui, a gente vai deixar três dedos aqui, tá? Vamos colocar aqui. Aí, aqui, a gente vai deixar um tanto, tá? Uns três dedos para colocar o nosso babadinho, tá? E daí, vamos colocar na parte da frente. Aqui, a gente já pega o nosso babadinho. E aí, já coloca aqui, tá? Ó, aqui. E vai... Vai passando o nosso fitete. No babado. Aqui, a nossa frente, a gente já coloca a nossa frente aqui também, tá? Acabou o babado. Coloca a frente por cima. O babado por cima da frente aqui. E aí, ó... 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 Ficou assim. Isso, se você quiser fazer o babado pro lado de dentro, né? Se você quiser fazer o babado pro lado de fora, daí você vai ter que pregar o filete inteiro, pra daí pregar o babado aqui, né? Não dá um acabamento tão bom, tá bom? Então, ficou assim. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vamos pegar aqui, tá? Agora, a gente vai passar daqui pra cá, tá? Daqui pra cá, ok? Tá? Vamos lá. Já pegamos o nosso babado. 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 Por baixo do babado aqui, a gente coloca as nossas costas aqui. Já pegamos o nosso babado. Já pegamos o nosso babado. Já pegamos o nosso babado. Passar a costura aqui, do lado. Vou até na overlock, passar a costura aqui, dar um acabamento aqui e já voltamos. Aqui, dado o acabamento, vamos passar agora um filete aqui na barriga, tá? Mesma coisa. Dá uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e abraça aqui. Tchau. 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 Amém. E aqui, agora vamos pegar o nosso filete aqui, passar uma postura aqui. E aqui, agora vamos virar. E vamos colocar aqui, ó, no meio, tá? Do lado do avesso, assim, tá? Ficar com a costura bem direitinho desse pra cima, que depois a gente vai virar pro direito. Aqui, a gente vai passar uma costura. Cortar o excesso e virar pro direito. Cortar o excesso. Cortar o excesso e virar pro desde o primeiro processo. Agora, a gente vai passar a costurar. Vou botar na overloque pra dar acabamento aqui. Caso você não tenha overloque, você faz a costura francesa, tá? Aqui, fizemos o acabamento. Vamos virar no direito. Vamos colocar os enfeites. Vamos virar no direito. Vamos virar no direito. Vamos virar no direito. Vamos virar no direito. Ficou assim, gente O nosso biquíni lua Ficou assim a nossa peça Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas roupas pet Bora aproveitar aí as ocasiões especiais, né? Como festas, páscoas No verão a gente aproveita pra fazer umas peças mais leves E sempre dá pra vender A roupa pet, o nosso mercado pet Ele sempre está em alta Sempre está em crescimento Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, até a próxima Eu amo muito vocês Beijos, fiquem com Deus Tchau